Olá amigo inscrito no canal estou gravando aqui o terceiro vídeo de hoje do canal diferentemente de outros dias como você pode ver nós não estamos falando de notícias de concurso em razão de uma homenagem é que nós estamos prestando a influência a maior influência de concursos públicos né que foi a carla gabola para quem acompanhou ontem dia 22 sabe que foi um dia muito triste aí pressões familiares pessoas próximas dela que houve o falecimento então infelizmente carla gabola acabou falecendo nos deixando aqui né para quem acompanha o instagram dela com mais de 400 mil inscritos uma pessoa que sempre se preocupou em trazer informações trazer editais comissões formadas uma pessoa que assim como eu e você era concurseira então provavelmente com certeza ela dedicou de até o seu estudo de qualidade para poder ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos em concurso público né foi uma pessoa que se dedicou esteve voltada inteiramente para fazer aí para estar no lugar do outro e a partir disso trazer sempre aquilo que achava importante para concursos públicos né quem acompanha instagram sabe do tamanho que era carla gabola muitas pessoas muitos jornais né tem colocado homenagens cito aqui como um dos dois principais folha dirigida que concursos né juntamente com o gran concurso foram dois que fizeram editorial falando prestando suas homenagens a carla gabola fora outros concurseiros que eu sinto aqui alguns que eu conheço como concurseiro pifado andrete bruno é guruja né que são da área fiscal que eu acompanho que também fizeram suas homenagens no instagram é infelizmente ela passou por um período né uma luta muito grande de uma cirurgia que teria sido feita e acabou que complicações essa cirurgia desde o início de junho até agora foi praticamente 40 50 dias de luta aqui né até vir com ir a coma induzido e a partir disso não conseguir resistir aí as complicações da cirurgia lembrando que como eu estava fora do instagram eu não sabia de todo esse problema toda essa questão é de que tava enfrentando a carla gabola então não pude aí juntamente puxar uma corrente de orações alguma questão nesse sentido né que seria muito importante também naquele momento de dificuldade então ontem quando prontamente soube da do falecimento então me interei de toda situação o que nos traz tristeza e principalmente aos familiares né nós ficamos muito triste porque nós perdemos uma pessoa que sempre auxiliou no concurso público sempre auxiliou com o que ela podia de informação né e de bom ânimo de trazendo esperança aí para os concurseiros mas com certeza os familiares perderam alguém muito próximo alguém que nós não temos ideia do quão era especial né pelo convívio próximo que os familiares tinham então por isso esse momento fica a nossa homenagem a pessoa de carla gabola a quem ela representou para os concurseiros né que essa imagem que esse fator não se perca das nossas lembranças de quem foi durante todo esse período carla gabola e que como alguns têm sugestionado também que seja a primeira lei de concursos reglamentação de concursos possa ser ter o nome né de carla gabola como uma forma de homenagear e manter a memória dela para sempre né então a gente se coloca no lugar de vários concurseiros aqui que buscam seus sonhos e que a gente passa por momentos dificuldades né seja doença seja financeiro seja um monte de questões estão aqui talvez outras pessoas né tenham passado por esses mesmos problemas né de saúde coisa assim que às vezes nós não ficamos nem sabendo que são concurseiros anônimos então aqui neste momento carla gabola representa todos esses concurseiros que têm momentos de dificuldade e os familiares também se sintam aqui representando também familiares de diversas pessoas que às vezes passam por problemas né que tem que continuar a sua vida estudando para concursos fazendo outras coisas então tenho certeza aqui que pelo pouco que eu tive contato não com a pessoa mas com o instagram com comentários de carla gabola tenho certeza que é uma pessoa que merece né essa homenagem e merece ser lembrada aí como uma pessoa que auxiliou diversos concurseiros nesse tempo que ela esteve conosco aqui fazendo seu trabalho que com certeza cumpriu um propósito muito grande né no universo de concurso então por isso nossa homenagem nesse terceiro vídeo de hoje da nossa nosso canal que não fala fala falar de notícias nenhuma no dia 23 mas apenas essa homenagem a carla gabola então que descansa em paz e que seus familiares também tenham amenizado a dor da da separação por saber que ela cumpriu o seu propósito aqui nesse universo de concursos né na sua vida também acredito que tenha feito grandes realizações como irmã como filha né então esse é o momento que a gente traz para vocês tá certo uma homenagem do fundo do coração aqui a carla gabola